O Hospital São Camilo em Coronel Fabriciano foi inaugurado oficialmente na quinta-feira, 30 de agosto, para atendimento à população a partir do dia 1º de setembro. A parte de alvenaria foi restaurada, mas o mobiliário e equipamento são todos novos, com investimentos de aproximadamente 2,9 milhões de reais. Aqui, antigamente, funcionava o Hospital Siderúrgica, fechado há mais de um ano. O hospital abre agora sob a administração da Sociedade Beneficente São Camilo. Nós herdamos aqui uma situação muito crítica do ponto de vista de saúde. Posso dizer para vocês, com a autoridade de gestão estadual, que é uma situação similar no Estado. Nós temos uma precariedade do sistema de saúde municipal e, por consequência, também, da situação hospitalar, que chegou no limite, a ponto de vista da unidade ter de ser fechada por diversos motivos, entre eles sanitários, sustentabilidade e outros motivos. Nós temos uma cobertura da atenção primária aqui, que foi a pior, a pior do Estado de Minas Gerais. Nós temos aqui uma ausência de investimentos federais. E nós tivemos, então, o governo do Estado assumir uma posição totalmente associada com qualquer preocupação com a gratidária, mas uma posição preocupada com a sociedade e com a população dessa micro-região. Nós tínhamos uma dificuldade jurídica em termos no hospital e tivemos uma decisão, o governador Anastasia, uma decisão absolutamente inédita de desapropriar o hospital para retornar o hospital para a sociedade. Essa desapropriação foi feita em menos de 60 dias. Tudo foi feito com muita urgência. Depois precisamos definir uma nova gestão para o hospital. E aí nos foi possível, em função da proximidade com o Timóteo e com o hospital de Timóteo, que é gerido pelo São Camilo, nós tivemos a oportunidade de criar essa sinergia, em que os dois hospitais ganham economia de escala, os dois hospitais se complementam. E, portanto, vão poder prestar um serviço que antes não era ofertado à sociedade da região. Então, o que se faz aqui não tem impacto somente com a população de Fabriciano, mas é uma ação metropolitana. A nova unidade disponibiliza um total de 51 leitos, sendo 41 para internações e 10 de unidade de tratamento intensivo, UTI, e outros 12 leitos para observação. Serão oferecidas especialidades de clínica médica, cirúrgica e UTI. A cerimônia, na quinta-feira, dia 30, foi realizada em meio a muito tumulto e protestos políticos que impediram até o discurso dos representantes do governo estadual. A todos aqueles que fizeram parte dessa conquista. Banide Alves, diretora do Vital Brasil, Orbita Engenharia e seus subcontratados. Essa missão é que queremos ser parceiros da comunidade. Estaremos de portas abertas a você que não escolhe... ... ... ... O que é isso? O que é isso? Eu acho que a população do Fabriciano tem que elevar o espírito e todos nós, temos muitos desafios aqui na saúde, muitos, muitos.